E a depressão? Então, depressão é falta de entendimento. O que é depressão? Eu costumo dizer nas palestras também que depressão é excesso de pensamento do passado. Eu costumo dizer que é 70% você vive pensando coisas que já passaram. 25% no futuro e 5% no presente. Mas é o mal do século. É o mal do século. É o mal do século e eu vi recentemente uma matéria falando sobre isso, que acho que a depressão é uma doença. Alguns elas conseguem sair, outras pessoas não. E quando você dá essa sua opinião em relação à depressão, você também pode ser muito criticado pelas pessoas que estão passando por esse problema. Especialistas que também tratam de pessoas que têm esse problema. Na tua visão, a depressão é um problema de passado e que a gente pode resolver. O que eu estou dizendo não é quem vai conseguir sair da depressão, não. A depressão ela existe. Eu entendo que ela é 70%, estou te dizendo assim, é um diagnóstico. Sim. Qual é? 70% de pensamento passado. Isso você já viveu. Ninguém fica depressivo pensando no futuro. Certo. Aí se você inverter 70% do presente, é a ansiedade. É curável, só que você precisa de ajuda. De um psicólogo, psiquiatra. Você precisou. Ajuda de coach. Então, essas formações do Instituto Brasileiro de Coach, com essas ferramentas que veio com a questão de psicologia positiva, e isso me ajudou muito. Porque você teve depressão. Tive depressão. A depressão ela é muito sutil, você não sente. A depressão as pessoas acham que é uma pessoa muito feinha, no cantinho jogada. Não é. A depressão é uma pessoa bonita. Ela pode aparentar dessa forma, mas que tem estímulos diferentes, que não quer levantar de manhã, não quer tomar um copo com água, não quer se alimentar direito. Então, ela vai se manifestar de várias formas. E aí você se tratou com terapia? Não. Essas formações que eu fiz, essas formações, eu fiz a formação. Porque uma coisa é eu ser atendido por alguém. Uma coisa é eu ir lá aprender como esse alguém faz. Entendi. É o que eu faço hoje. Entendi. E aí eu digo para você que quando eu atendo alguém que eu percebo que está com depressão, é claro que se for no diagnóstico a gente verificar que precisa de uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, a gente encaminha. E isso eu faço. Eu tenho a humildade suficiente para dizer isso. Mas ela é assim, para você entender por que a pessoa está depressiva, porque ela está com excesso de pensamento no passado. Entendi. Por que a pessoa está ansiosa? Porque ela está com excesso de pensamento no futuro. Então, se você pega passado, 70%, depressão. Futuro, ansiedade. 5% só é o momento do seu aqui e agora. Entendi. Então, qual é o momento que sua mente está sadia, que a gente está doente? É o presente, é o 5%. Exatamente. E é esse que as pessoas não vivem. E é isso que eu procuro fazer. Entendi. E como é que eu faço? Me conectando com essas perdas. Olha que incrível. As perdas me deram essa fuga, em bom sentido, de estudar. E para ajudar outras pessoas. É o que eu mais faço, procuro fazer. Que ótimo, né? Por todos eles.